Salmo 90 ou 91 Salmo 90 Salmo 90 Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, coloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Partaloei com honjura de guias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91 O Salmo 91 ainda nos lembra que às noites, independente da situação, temos o amor de Deus e toda a sua misericórdia, a proteção infalível à nossa volta. Mais do que isso, é um lembrete de amor, uma oração de proteção, um abrigo do Altíssimo, o nome acima de todos os nomes. Quantas vezes em diferentes momentos de nossas vidas nos encontramos entre dificuldades, perseguições e medo, o Salmo 91 retrata essa metáfora justamente todas as formas existentes dos males que assolam a caminhada nossa. No terror da Lurk, a passagem refere aos assaltos dos banguidos e às incursões dos inimigos. Em a flecha que voa de guias são mencionados os ataques que enfrentamos, guia após guia, mas Deus está sempre conosco. No entanto, é isso que nos conforta, mesmo entre recordações e nossos conflitos que nos afligem, os versículos seguem que fala Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Isto é, aquele que possui uma fé fervorosa e que se permite ser instruído pelos desígnios de Deus, não precisa temer. Deus a escolhe e acolhe os justos em seu coração, perdoa os pecados e nos ama. O Salmo 91 é uma verdadeira afirmação da fé cristã e como se deve agir perante as dificuldades encontradas. Reze-o, guia e a qualquer hora da noite. Deus os abençoe.